Eu escrevi o teu nome dentro do meu coração Parei reitar o fim da magia da onda, nossa paixão Porque além de hoje, ainda a gente não chegará Procurando a poesia que restraga o nosso amor Diga meu sétimo marido, atravessei galáxias Mas sempre treino em você Porque eu quero olhar nos teus olhos Para meu coração Porque eu quero reitar ao teu lado Ouvir o teu sonho e te levar ao pé Porque eu quero te olhar nos olhos Para meu coração Porque eu quero Deixar ao teu lado Ouvir os teus olhos e te levar ao pé Ouvir os teus olhos e te levar ao pé Ouvir os teus olhos e te levar ao pé Eu quero te olhar nos olhos Ouvir os teus olhos e te levar ao pé Ouvir os teus olhos e te levar ao pé